O Jornal em Tempo de hoje destaca, a polícia ouve mais duas mulheres que podem ser vítimas de um enfermeiro acusado de estupro, preso esta semana. Segundo o delegado do terceiro DIP, a ex-diretora da Unidade Básica de Saúde também vai ser chamada para depor, já que algumas vítimas disseram que ela teria omitido o caso. Irregularidades no porto da Manaus Moderna vão ser investigadas pelo Ministério Público Federal. Via perigosa, depois de acidentes registrados esta semana, fiscalização é reforçada na Torquato Tapajós. Perigoso demais aqui, muito perigoso. Alerta, chuvas devem ficar acima da média aqui em Manaus até o fim do mês. Protestos, funcionários da FUNAI fazem manifestação em frente à sede do órgão. E ainda, depois de denúncia anônima, homem é preso em flagrante acusado de falsificar diplomas. Pessoa que não estudava, ia lá no local e pedia para ele a emissão desse documento falso. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet, a polícia ouviu hoje mais duas mulheres que podem ter sido vítimas de um enfermeiro preso na quarta-feira acusado de estupro. A tentativa de estupro foi há dois anos. Essa paciente ia até a unidade básica de saúde todo mês pegar contraceptivo. Até agora, ela não consegue esquecer o que passou. Ele tentou me violentar, só que aí eu amecei gritar. E ele pegou rapidamente, se ajeitou todo, se sentou, mostrou meu prontuário. Eu sei onde você mora, entendeu? Eu sei onde você vai com seus filhos. Ela foi uma das vítimas do enfermeiro Ronaldo Augusto Ferreira, de 42 anos, que trabalhava nesta UBS em Petrópolis, zona sul de Manaus. Depois de várias denúncias, ele foi preso na última quarta-feira. Quem decide que ele vai continuar preso ainda é o Poder Judiciário. A polícia vai encaminhar mais elementos que vai ser avaliado pelo juiz e, consequentemente, pode ser que o juiz continue deixando ele preso ainda. O enfermeiro continua detido no centro de detenção provisória, em uma cela separada com outros presos que têm nível superior. Até agora, oito mulheres já prestaram depoimento à polícia, entre elas duas menores, uma de 14 e outra de 15 anos de idade. Segundo o delegado do terceiro DIP, a ex-diretora da unidade básica de saúde também vai ser chamada para depor, já que algumas vítimas disseram que ela teria omitido o caso. A polícia suspeita que Ronaldo Augusto realizava exames ginecológicos sem autorização. A nova diretora da unidade assumiu o cargo em dezembro do ano passado e disse não saber sobre o que vinha acontecendo. Não, eu desconheço, eu desconheço. Ela afirmou também já ter adotado novas regras de atendimento. Esse instrumento que foi criado no dia 2 de janeiro, que se dá uma pesquisa de satisfação. Essa caixinha vai ser lida quinzenalmente. É uma ferramenta que a gente vai estar avaliando todos os servidores, o acompanhamento da equipe e o serviço que a gente está prestando à comunidade. Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na Avenida Camapuã, na Cidade Nova, Zona Norte. O acidente foi por volta das sete e meia da manhã. O trânsito ficou parado na faixa central da Avenida. O condutor ainda do Ford Scott, consciente, falou que perdeu o controle do carro, pisou no freio, o freio não funcionou, o mesmo vinha no sentido Cidade Nova, bola do produtor. Subiu o canteiro central e bateu de frente com o Peugeot, que vinha no sentido contrário. O motorista que causou o acidente não era habilitado e os pneus do carro estavam carecas. Os dois condutores não usavam o cinto de segurança. Estavam sem cinto e, por consequência disso, sofreram, no caso, ferimentos. Principalmente o condutor do Ford Scott, que além de quebrar a cabeça, provavelmente deve ter quebrado a perna também. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Platão Araújo, na Zona Leste. E o Detran reforçou a fiscalização de trânsito na Avenida Torquato Tapajós, por causa dos acidentes desta semana. Os cones na pista foi a saída que o Detran encontrou para obrigar os motoristas a reduzirem a velocidade. Mas tem gente que freia em cima. Foi o caso do motorista desta carreta que acabou notificado. O excesso de velocidade é a maior causa de acidentes por aqui. O caminhão não reduz velocidade, vem em alta velocidade, joga para cima dos carros menores. É muita imprudência, na verdade. Só esta semana, três acidentes foram registrados nessa área, na altura do bairro Novo Israel. Um deles envolveu 14 carros. Perigoso demais aqui, muito perigoso. Os funcionários desta oficina nem se assustam mais. A maioria das vezes tu vê até quando vai para começar o acidente. A maioria quando tu vê, tu só escuta a cacetada. Na segunda, a barreira de fiscalização continua nessa área e outra operação começa no entorno das escolas. Nós iremos aí, a partir de segunda-feira, fiscalizar todo o transporte escolar, seja ele privado ou as empresas que prestam serviço ao município, o transporte das crianças. A operação vai ser realizada próximo das principais escolas da capital. A seguir, um alerta de chuvas acima da média para os próximos dias e o Ministério Público Federal investiga irregularidades no porto da Manaus Moderna. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto